Geminas TV, oferecimento. Facilidade no pagamento, em até seis vezes na retífica real. Unimed, a melhor solução para a sua empresa. A partir de três funcionários, sua empresa pode ter Unimed. Quer saber mais? Entre em contato com um de nossos consultores na Unimed mais próxima. Olá, internautas da Geminas TV. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no Guaxupé Cautem Clube, exatamente aqui num local muito aconchegante, que faz parte do projeto da nova entrada aqui da instituição. E eu vim falar com a Karina, que é a auxiliar administrativa aqui do Guaxupé Cautem Clube, sobre um evento que acontecerá neste próximo sábado, dia 8 de outubro. Karina, seja bem-vinda, Geminas. É um prazer novamente estar falando contigo. Bom, depois do resultado da última matéria, a audiência enorme que tivemos hoje, voltamos novamente, mas agora para falar de sábado, dia 8 de outubro. Quais são as atrações que acontecem aqui no Guaxupé Cautem Clube? É, Marquinho, esse final de semana agora a gente está cheio de atrações para os associados, né? Vou começar aqui falando, a partir das três horas vamos ter a rodada do quinto campeonato do Marquinho Calçados, de futebol de campo. E junto com a rodada do campeonato de futebol dos adultos, vamos ter também o campeonato do Marquinho Calçados com sal, categorias de base. Logo em seguida a gente vai ter a festa, comemoração à Semana das Crianças, com bala, doce, sorvete. O parquinho do Pirueta também vai estar aí para as criançadas. Logo em seguida, uma dança recreativa para as crianças também, com o professor William. Cinco e meia da tarde, inauguração da nova portaria e da secretaria, entrada do clube. Em seguida, né, o pessoal que, os associados que não conhecem ainda o lago, depois dele desastoreado. Então todo mundo vai descer acompanhando aí para conhecer agora esse nosso novo patrimônio, né? Agora, cuidado, bem cuidado, limpo, que é a imagem do clube. Às 18h15, inauguração da iluminação do Campo 2 também, com mais uma obra concluída. E logo em seguida a gente vai ter um show com o Johnny Marques e o Cristiano lá no Bar da Tita, no Bar do Ginásio aí para os associados. Um show para comemorar todas essas grandes inaugurações que aconteceram no sábado, né, Cari? Exatamente. Essas obras, né, que teve aí início, mais ou menos, ali em maio. Agora a gente está finalizando, né, essas três principais, que foi o desastoramento do lago. Agora essa nova entrada da secretaria e a portaria e a administração. E a iluminação do Campo de Futebol 2, que também era uma obra muito solicitada pelos associados. E a IVA agora está finalizando. São grandes investimentos feitos pela essa diretoria, né, pela atual gestão, que vem a beneficiar cada vez mais, né, essa instituição que é uma instituição tradicional, não só de Goste, mas de toda a região, né, Carina? É. E, Carina, quem que pode participar de todas essas atividades? Então, essas atividades, agora esse final de semana vai ser fechado mesmo, só para os associados, né, a gente vai estar comemorando aí a Semana das Crianças, então traga os seus filhos, as crianças que já participam do campeonato de futebol, né, já logo em seguida vai estar podendo aí brincar com o parquinho, vai ter sorvete, pipoca, então vai ser só para os associados. E sorvete, pipoca, só para os baixinhos ou os mais grandinhos também podem? Ah, sempre tem um, outro que pega, né? Pessoal, essas atividades são apenas do próximo sábado, dia 8. No dia 12, né, quarta-feira, também tem outra atividade. É, dia 12 de outubro, como é uma atração do clube, a missa campal às 8h30 da manhã e 11h, aí depois a gente vai ter mais um showzinho de novo aí com Johnny Marques e Cristiano, que aí no caso vai ser ali no bar da Ana, né, próximo às piscinas. Carina, então vamos reforçar o convite para o pessoal? Então fica aí o convite para todos os associados do Guastepé e Foto em Clube virem passar esse sábado, esse final de semana aí com seus filhos, com a família, conhecer o nosso novo lago agora, ver como que ficou a nossa nova entrada, com certeza para melhor atender os nossos associados e a iluminação do campo de futebol também. Carina, são tantas atividades, tantos benefícios aos associados que eu não poderia deixar também de passar a eles um telefone para maiores informações, quem queira se associar, quem queira fazer parte desse maravilhoso clube e desfrutar de todos esses benefícios. Qual que é o telefone para maiores informações? É 3551-2195 ou pode ser pelo celular também, que é o WhatsApp, 988-71-2350. Aí pessoal, o telefone está aqui na tela, entra em contato com os colaboradores aqui do Guastepé e Foto em Clube, eles estão prontos para lhe atender da melhor forma e lhe explicar todas as vantagens, todos os benefícios e as formas que você pode se associar, você aqui de Guastepé ou você que está nos assistindo aí, que mora em algumas cidades vizinhas aqui da cidade de Guastepé. Então não perca mais tempo, venha para Guastepé, Calte em Clube. E você que já é associado, né Carina, não pode deixar de participar dessas inaugurações que acontecerão no próximo sábado, dia 8 de outubro, a partir das 3 horas da tarde. São várias atividades e é muito importante a sua presença nessas inaugurações, porque você vai poder conferir de perto as obras que estão sendo feitas, os resultados que estão sendo obtidos pela nova diretoria e ver todas essas mudanças de perto, mudanças que saíram no papel e agora se tornam realidade aqui no Guastepé e Calte em Clube. Então estão todos convidados, dia 8 de outubro, próximo sábado, a partir das 3 horas da tarde. Estão todos convidados. Geminas TV, clique e assista.